Eu vou tirar a foto aqui, espelhar de qualquer lado Ei, eu já sei o cara O que você já vou falando? Eu já não estava um saco O que você já não está vendo? O que eu tenho a foto do meu celular? O quanto eu tenho a foto do meu celular? Porque eu tenho a foto de qualquer lado Olha, mas não é fozônico, tá? Não é fozônico Não é fozônico, né? E para saber se não é fozônico E lá, olha, deixa eu pegar e pôr E aí O que é isso? Aplausos Aplausos